Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavis cairia perfeito Top 7 Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar um alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar um alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor É top 7 A mais romântica Top 7 Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavis cairia perfeito Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar um alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar um alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor